Vivo de lá, olha aí essa cena aqui ó, ao vivo aí ó Olha, acabei, acabou de chegar aqui o corpo do baterista da banda Tuaregs Olha, Erli, é um momento de muita emoção da esposa Ela me abraçava agora há pouco, inclusive fiquei surpresa Ela me abraçou e me disse que o Jailson Bandeira era meu fã Que gostava muito, que assistia todos os dias a TV do Nabaú Que era fã do programa Tambaú da Gente, pediu para não gravar Porque o sentimento que ela tem hoje, sabe o que é? É de injustiça, ela disse a Selene, por favor não grave Porque o sentimento que eu tenho é que a morte de Dainha vai ser mais uma injustiça E que não vai passar disso, então eu não gravei Pedi para os meninos, inclusive nem sequer pôr a imagem Porque é um momento, como eu te disse, um momento da família É um momento em que todo mundo está consternado Olha, a dor e a tristeza de uma mulher, de uma mãe Que vai ficar agora sem o esposo, querido, tão amado Um cuidador da família, uma pessoa muito querida por todos E a gente, inclusive, também se emociona E que o corpo do Jailson, que a morte dele não seja mais um A ser, infelizmente, esquecido E que a justiça possa ser feita A gente já sabe que o delegado Carlos Otton já indiciou O motorista da BMW com um homicídio doloso Quando há intenção de matar E a gente espera, sinceramente Que o Dainha Batéria não possa ser mais uma estatística Entre os motoristas que matam E ficam impunes Agora sim, eu volto contigo Obrigado, Jássio Com essa imagem, essa cena aí, isso aí ao vivo Nossas condolências Que Deus conforte o coração desses familiares que ficam Que Deus coloque o Dainha no bom lugar E que a história dele seja lembrada Através de amigos Esse é o momento de despedida De amigos, parentes E a gente está aqui, respeitando, lógico, o espaço da família A gente está registrando aos amigos, aos fãs Os que conheciam esse sonhador, baterista Ritimista, professor, ritimista Sonhador Quantos alunos passaram, ou seja Aprenderam a aptidão, ou seja De segurar na baqueta Através dele aí Esse aqui é o nosso respeito Eu sempre fui defensor da vida Da permanência da vida Da briga pela vida Agora, quer pena de morte maior do que essa daí? Sem se despedir dos familiares Perder a vida de uma forma Repentida, traiçoeira Tá? O que dizer disso aí? Vai! Todos os dias quando você sair de casa Essa é uma frase que é minha, eu sempre uso Quando você sair de casa Faça a sua oração todos os dias Peça a Papai do Céu Papai do Céu, permita que eu retorne pra casa Tem gente que sai de casa No piloto automático Vou falar por mim Sai de casa no piloto automático, né? Entra no carro, vai, volta Qual foi a última palavra Que essa esposa teve com ele? Você, por exemplo Você já imaginou que Nesse momento você pode ter A última oportunidade de estar com essa pessoa Que você ama do seu lado? Tem gente que A gente, nós vivemos do dia a dia Na correria do dia a dia E a gente vai desenfreando Dia a dia, correndo pela vida Vou voltar aqui pro início Redundante, né, Erli? Você se despediu Você fez sua oração no início de manhã Se sair de casa, faça Porque, infelizmente A gente pode encontrar alguém No nosso caminho Que decrete A nossa pena de morte Infelizmente, né? Eu fico triste em saber Que no Brasil Deixa, Erli Vamos aqui, ó Deixa eu ir pra as redes sociais Aqui agora Chega cá, Vé, Vé Chega contigo, Vé, Vé Contigo, Vé, Vé Chega em cá Fica ciúme não, José Mar Deixa eu ir pras nossas redes sociais Arroba TV Tambaú Me dá aqui na tela do